Tá bom, eu acho que acabou. Como é que eu tô? Tá, eu vou te mostrar. Mas antes de mostrar, não esquece, eu não sou um cirurgião plástico. Tá bem, relaxa, vira o espelho. E eu também não cobrei nada. Um especialista ia te cobrar milhares de dólares. Anda logo! Então tá, mas não esquece que foi você quem pediu. Eu... eu tô... um gato. Temos que ir pra cobra! No banheiro, sinal das duas. Ainda temos uma hora. Sério? Isso nunca aconteceu. Cara, as coisas nunca dão certo pra gente. Vai acontecer uma coisa muito ruim. Alguém vai destruir minha chance de tirar uma foto boa. Eu tô sentindo. Mas quem faria isso? Você vai pagar por essa humilhação, Gumball Watterson. Ah, papel é na lixeira de reciclagem. Não dou a mínima pra reciclagem. Não sei quem quer estragar minha foto, mas esse é o problema. Se eu não conseguir pensar em alguém, pode ser qualquer um. Eu tô com medo. E você? Eu tô. Mas não consigo fazer essa expressão. Acho que estamos seguros. Cuidado, tem um doer de monstrengo bem do seu lado. O quê? Onde? Não liga pra isso, não. Corre, ele é horroroso. Ah, do que ele tá falando? Cadê o monstro? Relaxa, tá tudo bem. Espera um pouco. Ele tá achando que você é um monstrengo. Isso, eu sou o monstro. Por que eu tô tão tenso? É o barulho. Que barulho? O que usam em filmes de terror pra mostrar que uma coisa horrível vai acontecer? Uma coisa assim! Rápido, Regina! O que houve com as luzes? Eu não sei, mas não para de correr! Cadê a Tina? Vai lá, Tina. Tem que ser mais flexível que isso pra entrar na equipe. Isso foi tão corta-clima. Foi. Mas o que tá acontecendo com as luzes? Noite, dia, noite, dia, noite, dia. Ah, quer saber? Tô achando que nada vai estragar minha foto. Não sei por que ficamos tão preocupados. É só uma foto. Tá tudo bem. É isso. Olha pra ele. Tá vindo pra cá. Sorrindo. Escondendo a raiva. É. Vai querer se vingar porque bati nele o suicídio. Ele vai fazer alguma coisa. Mas o quê? O quê? Como se defender do desconhecido? Um ataque desprevenido. Ai-ah! Por favor. Desculpa. A gente tava muito nervoso. Pensei que você fosse me impedir de... Tudo bem. Eu entendo. Foi um acidente. Olha, não foi não. Eu te ataquei mesmo. Dá pra virar esse pedacinho de borracha perto do seu pé? Ah, tá bem. Por quê? Porque eu tô dando a outra face. Você é tão bonzinho que me dá ânsia de vômito. Sabemos que não estão atrás da gente. E ainda faltam 20 minutos pra sua foto. Agora nada vai nos deter. Campo Anderson, cadê você? Vem aí, lute como um homem! Cuidado! Ei, eu sei. Pela primeira vez na vida eu cheguei cedo. Tá bem? Vamos lá. Tá bom. Tem certeza que está contente com essa cara esquisita? Só vou tirar mais uma foto sua. Quando você quiser. Então tá. No três. Um, dois, três.